Vou esperar só a gravação iniciar, muito bem, então boa tarde a todas e a todos, e depois bom dia ou boa noite, porque depois dessa gravação vai para o YouTube da AKB, então é um grande prazer participar pela primeira vez da Escola de Teoria Keynesiana, agradeço muito o convite da querida Eliane, que me convidou a participar da escola esse ano, e como uma missão especial é de falar sobre céus furtado no ano de centenário, inclusive, então como é que eu pensei essa aula de hoje, que eu vou passar para vocês, é uma aula muito rápida, na verdade, é muita coisa para falar em tão pouco tempo, então foi um desafio, eu certamente não vou conseguir passar em detalhe em toda a programação que pensei para nós conversarmos hoje, mas enfim, depois eu posso compartilhar o material com vocês. A ideia é fazer uma ligação entre o Keynes, que é o tema principal da escola e também do encontro, mas fazer uma vinculação do Keynes com o furtado e com o desenvolvimentismo, e aqui eu já explico para vocês que eu vou fazer uma viagem no tempo, então quando eu falo sobre desenvolvimentismo latino-americano, eu quero me referir especialmente à perspectiva sepalinga estruturalista do pós-segunda guerra, e eu vou usar um Keynes um pouco menos utilizado, que é o Keynes do texto de 26, do fim do Lecifer, para construir essa minha discussão. Então o meu foco de discussão para essa aula que pensei hoje, como vocês vão perceber, é principalmente o papel do Estado e como o Estado adquirir um papel fundamental para a consecução da estratégia desenvolvimentista, que depois será recobrada na perspectiva do desenvolvimentismo da América Latina de uma forma muito particular, e o furtado é um autor, um representante dessa visão. Ok? Então eu vou começar aqui a minha projeção, espero que dê certo. Eu testei um pouco antes, né, Lilian? Tinha dado certo, espero que agora continue dando certo da mesma forma. Então vamos lá, eu vou projetar para vocês, me avisem aí se está indo tudo bem, se não, está todo mundo vendo. Então muito bem. Então esses são, como vocês sabem, o Keynes, o jovem Keynes e o furtado, né? Esse é o tema da aula que preparei para vocês, Keynes furtado e desenvolvimentismo latino-americano. Eu sou professora Fernanda Cardoso, como a Lilian já me apresentou, agradeço a Lilian também por estar moderando essa sessão e por toda a parceria na organização dessa semana, que era para a gente estar lá na UFABC, todo mundo junto, né? Mas infelizmente, por conta do contexto da pandemia, estamos aqui presos a essa telinha, mas era o que dava para fazer, né? Então começo aqui apresentando brevemente o fim do Lecifer, muitos de vocês possivelmente já tiveram acesso a esse texto. Eu sempre digo que esse é o meu texto preferido do Keynes, né? É um dos textos que eu mais abordo, que eu mais discuto, e nas minhas discussões de desenvolvimento econômico, socioeconômico na UFABC, eu sempre inicio os meus cursos com esse texto, porque ele ilumina, né? Muitas questões que depois ele vai aprofundar na teoria geral, mas a essência do argumento do Keynes, especialmente para o meu foco nessa aula, que é discutir o papel do Estado, ele já apresenta ali no fim do Lecifer de 1926. E assim o Keynes inicia o texto, a disposição com respeito às questões públicas, que por conveniência denominamos individualismo e Lecifer, originou-se de muitas fontes de pensamento e de diferentes impulsos dos sentimentos. Durante mais de 100 anos, os nossos filósofos nos governaram, por quê? Por um milagre. Quase todos concordavam ou pareciam concordar sobre essa questão. Ainda hoje, não deixamos de dançar a mesma música, mas paira no ar uma transformação. Então, naquele contexto Keynes vislumbrava, até pelos limites colocados pelo modo de produção capitalista e das possibilidades que aquele modo de produção apresentava a partir da perspectiva do liberalismo, ele encontra ali um espaço para ocupar nesse debate de ideias, e ele vai ocupar muito bem, tão bem que ele vai provocar uma verdadeira revolução dentro da teoria econômica. E aqui, seguindo um pouco no raciocínio que o Keynes apresenta no fim do Lecifer, ele vai recuperar um pouco dessa ideia de liberalismo, a ideia de que indivíduos esclarecidos, guiados pelos seus próprios interesses, tenderiam sempre em condições de liberdade a promover o interesse geral. Aquela velha máxima que conhecemos, que se cada um for em busca do seu próprio lucro, ou da sua própria maximização de utilidade, o resultado social será o melhor para todo mundo. Desse modo, todo o problema estaria resolvido se fossem garantidas as necessárias condições de liberdade. Então, o que atrapalharia a busca, ou o resultado, melhor dizendo, de bem-estar social geral, a partir dessa concepção, seria qualquer interferência que, por sua vez, limitasse as condições de exercício de liberdade por parte dos indivíduos esclarecidos que compõem esse sistema econômico. O bem comum, então, repousa no esforço natural de cada indivíduo para melhorar a sua própria condição. Essa ideia, segundo Keynes, no texto de 26, será desenvolvida de maneira completa e consciente no início do século XIX, de modo que a interferência do governo nesse contexto, e a partir dessa concepção, será sempre considerada como um grande inconveniente. E aí que Keynes, para quem já se aventurou a ler os textos do Keynes original, vocês percebem que o Keynes tem uma certa dose de ironia quase sempre, e aqui ele vai denominar essa perspectiva, essa ideia do laissez-faire, do liberalismo, como a igreja da Inglaterra. Então, diz ele, todos filósofos, economistas, cientistas, pregavam o mesmo, ou seja, o individualismo e o laissez-faire. Qualquer menor desvio a essa perspectiva, a essa forma de comportamento, levaria à ruína financeira. Para Keynes, essa atmosfera criada no século XIX seria um motivo da atração quase fatal pelo laissez-faire e da reticência com relação a qualquer ação governamental. E aí que Keynes afirma, a verdadeira liberdade, de acordo com essa concepção, é que cada homem deve ser deixado livre para dispor da sua propriedade, do seu tempo, força e aptidão, qualquer que seja a maneira que julgue adequada, desde que não prejudique os seus vizinhos. Então, essa ideia, e daí a brincadeira que ele faz, a ironia que ele apresenta, como se isso fosse uma igreja, isso vira uma máxima escolar, como se todo mundo, todos os dias, lesse essa máxima e acreditasse piamente nessa ideia, nessa perspectiva. E daí a ideia de crença religiosa, inclusive. E aí que Keynes vai começar a trazer outros elementos para construir essa discussão, até chegar numa metáfora que eu adoro, a metáfora das girafas, eu já vou chegar nela, mas antes disso, vou falar um pouco sobre esse trecho em que Keynes vai vincular a ideia do laissez-faire com a perspectiva ou com a ideia de darwinismo. Aí ele diz, eles, aqui se referindo aos economistas, têm começado por supor um estado de coisas no qual a distribuição ideal dos recursos produtivos, pode ser conseguida através de indivíduos que agem de maneira independente, pelo método de ensaio e erro, de tal maneira que os indivíduos que se movimentarem na direção correta destruirão pela competição aqueles que se movimentarem na direção errada. Isso implica que não deve haver perdão ou proteção para os que empatam o seu capital ou o seu trabalho na direção errada. Não se leva em conta o custo da luta, mas apenas os resultados, os lucros do resultado final que se supõem serem permanentes. Então, não importa se você errou o problema seu, você errou afora desse sistema. E aí Keynes vai começar a entrar, então, numa discussão um pouco mais teórico-metodológica, tentando desconstruir o fundamento desse argumento, apontando para o irrealismo dos pressupostos que compõem essa concepção. Então, diz aí o Keynes, o individualista invoca o amor ao dinheiro para ajudar a seleção natural, da qual resultará o maior resultado em termos de geração de riqueza. Mas a conclusão subjacente a essa ideia de vícios privados levam a benefícios públicos depende de uma série de pressupostos irreais. E Keynes vai destacar três deles. Primeiro, de que haveria uma inorganicidade dos processos de produção e consumo, como se a oferta e a demanda não se comunicassem, como se todos os agentes tivessem um conhecimento prévio suficiente para tomar as suas melhores decisões. E terceiro, que se configuraria, se observaria a existência de oportunidades adequadas para obter todo esse conhecimento prévio necessário para as tomadas de decisão. E aí que Keynes, com mais uma frase bastante irônica e direta dele, eles, os economistas, consideram saudáveis as hipóteses simplificadas e doentias as demais complicações. E aí que eu chego na metáfora, e aqui, perdão com a figura quase infantil, mas eu acho sempre legal trazer as girafas aqui para essa discussão, porque essa metáfora do Keynes é uma metáfora bastante didática e permite nós trazermos essa discussão sempre, porque ela resume bem a ideia de que os agentes não são homogêneos, eles são heterogêneos. E se nós não lidarmos com essa heterogeneidade, o resultado observado nesse sistema será quase sempre da configuração ou do aprofundamento dos problemas inicialmente observados, especialmente relacionados à questão da desigualdade. Então, se levarmos a sério o bem-estar das girafas, diz aí o Keynes, não devemos menosprezar os sofrimentos das de pescoços mais curtos, que morrem de fome, ou as folhas doces que caem no chão e são pisadas na luta, ou a superalimentação daquelas de pescoços compridos, ou ainda o mau olhado de angústia ou cobiça agressiva que anuvia os semblantes suaves da multidão. Ora, se nós não interferirmos, então, nesse sistema em que você tem girafas de pescoços compridos e girafas de pescoços mais curtos, o que vai tender a acontecer? As girafas de pescoços mais curtos serão completamente eliminadas desse processo. Se nós não nos importássemos com o custo da luta, tudo bem, problema delas, ninguém mandou nascer de pescoço curto, mas esse não é o ponto, é justamente essa questão que o Keynes vai levantar. Então, segundo ele, ademais, além dos manuais de economia, foram aliados a essa doutrina, a essa igreja da Inglaterra, os seus próprios opositores, por conta, segundo Keynes, a sua mapalidade. E aqui o Keynes vai cutucar no texto, inclusive, o socialismo marxista. Além disso, apesar de suas raízes filosóficas longínquas do século XVIII e XIX, o individualismo e o laissez-faire não teriam perdurado se não fossem afim às necessidades do empresariado da época. Ele vai chamar os nossos antigos heróis, os grandes empresários. E para o Keynes, até naquele contexto da década de 1920, que ele está escrevendo, esses heróis estariam se transformando em ídolos caídos. Justamente por quê? Porque o resultado esperado desse processo, desse sistema, do laissez-faire, não estava sendo entregue. Então, alguma coisa não estava funcionando nessa lógica implicada por essa igreja da Inglaterra. E aí que Keynes vai, então, dizer que ele vai se aventurar ali no covil do monstro letárgico. E aqui cito palavras dele. A força propulsora de muitas das razões iniciais desapareceram, mas, como sempre, a vitalidade das conclusões sobrevive a elas. Sugerir assistir de Londres uma ação social para o bem público é como discutir a origem das espécies com o bispo 60 anos atrás. A primeira reação não é intelectual, mas é moral. É uma ortodoxia que está em questão e, quanto mais persuasivos os argumentos, mais grave será a ofensa. Apesar disso, aventurando-me no covil do monstro letárgico, de qualquer maneira eu descrevi suas necessidades e origem, a fim de mostrar que ele nos governou mais por direito hereditário do que por mérito pessoal. Então, Keynes aqui, mais um momento da sua afinada ironia. E aqui eu chego no que eu considero ser a principal conclusão que se tira do fim do Lecifer de 1926, é que o Keynes, então, vai definir o que é agenda e o que é não agenda de governo. E, ao fazer isso, ele está justamente ali encontrando e delimitando a importância de definir o papel do Estado em economias monetárias de produção. Então, deixando para trás os princípios metafísicos do Lecifer, Keynes vai afirmar que a principal tarefa dos economistas talvez seja a de distinguir a agenda da não agenda de governo. E a tarefa complementar da política é de imaginar formas de governo democráticas que sejam capazes de realizar essa agenda. E aí, chega-se na conclusão do Keynes, que é como é que a gente define a agenda do governo? Ora, para o governo, o mais importante não é fazer coisas que os indivíduos já estão fazendo e fazê-las um pouco melhor ou um pouco pior, mas fazer aquelas coisas que atualmente deixam de ser feitas. Então, ao contrário do que uma concepção mais apressada, inadequada e superficial da perspectiva keynesiana implicaria, de que Keynes está sugerindo que o Estado deve fazer tudo, interferir em tudo, e mexer em tudo, não. Ele está dizendo aqui que o Estado tem que se combinar a dinâmica dos mercados, especialmente participar em setores e realizar ações que, normalmente, o mercado privado, o setor privado não faria, porque não é do seu interesse. Então, essa é a questão que ele está colocando. E ao identificar, então, a necessidade de definir uma agenda de governo, ele está, portanto, justificando a necessidade de ter alguma forma de ação estatal para conduzir os resultados desse sistema econômico para um nível de bem-estar mais desejado. Então, é que ele vai dizer que a origem dos males econômicos reside no risco, na incerteza e na ignorância. E a incerteza e a ignorância, por sua vez, podem ser fonte de oportunismo ou, por outro lado, fazem dos grandes negócios uma loteria. Como resultados, o que vinha se observando nos sistemas capitalistas, grandes desigualdades de riqueza, desemprego, redução da eficiência e da produção. E a cura desses males, segundo Keynes, residiria fora da atividade dos indivíduos, porque justamente poderia ser do interesse individual a permanência deles. E aqui nós sabemos que lá na teoria geral, o Keynes vai dedicar o seu livro para explicar por que o resultado esperado do modo de produção capitalista, de sistemas capitalistas, não é o plano de emprego, tal como preconizaria uma perspectiva calcada na lei de CE. Então, ele vai construir toda aquela crítica de dizer, olha, alguma coisa acontece em economias monetárias de produção que faz com que o resultado não seja de pré-emprego de fatores. Ou seja, a gente tem um resultado de desemprego involuntário e esse desemprego involuntário não é porque as pessoas não querem trabalhar, mas é porque elas não encontram postos de emprego. E aí ele vai construir toda a perspectiva, toda a sua contribuição teórica para entender por que não se chega e se não se chega, o que tem que ser feito para tentar chegar em níveis de demanda agregada mais interessantes que justamente ajudem a combater esses problemas que na ausência dessas interferências seriam os resultados, portanto, esperados. E aí Keynes vai levar então a ideia do reformismo, da necessidade de reformar o capitalismo. Então, de minha parte, diz aí ele, acho que se sabiamente administrado, o capitalismo provavelmente pode se tornar mais eficiente para atingir objetivos econômicos do que qualquer outro sistema alternativo conhecido, mas que em si ele é de muitas maneiras sujeito a inúmeras objeções. O nosso problema, portanto, é o de criar uma organização social tão eficiente quanto possível sem ofender as nossas noções de um modo satisfatório de vida. Então, aqui ele está diretamente colocando, olha, eu não estou pregando aqui uma revolução do modo de produção, eu estou indicando uma maneira mais adequada de organizar essa dinâmica econômica e como que eu faço isso justamente, repensando qual é o papel do Estado como um agente importante para redefinir e redirecionar os resultados desse sistema econômico. Assim, para o Keynes, se necessário, então, o intervencionismo estatal é desejável. E o intervencionismo justamente será um dos pilares do desenvolvimentismo, que é o segundo assunto que eu vou tratar com vocês nessa aula de hoje. E aqui eu trago palavras, antes de entrar no desenvolvimentismo, de um grande pós-kenesiano estudioso de Keynes, que é o Paul Davidson, em que ele vai dizer que, por meio dos seus ensinamentos, escritos e conselhos a governos, Keynes vai desenvolver, desenvolveu e defendeu uma teoria econômica revolucionária para substituir a teoria clássica do século XIX, que tinha dominado o pensamento econômico durante mais de 130 anos. Embora sua teoria revolucionária tenha sido mal entendida pela maioria dos economistas profissionais, e aqui uma outra dose, né, de ironia, dizendo o que fizeram com a teoria original do Keynes, né, a partir da síntese neoclássica, as propostas políticas de Keynes foram seguidas pelos governos após a Segunda Guerra Mundial para desenvolverem condições econômicas de prosperidade, tá? E aqui nós vamos observar duas trajetórias pelo menos diferentes. No caso dos países centrais, especialmente aqueles que haviam sido diretamente destruídos, né, pela Segunda Guerra, abre-se o espaço para a consecução de políticas e de ações que vão levar à configuração de estados de bem-estar social, e no caso da periferia latino-americana, que é um dos assuntos que vou tratar com vocês paralelamente hoje, a adoção de políticas do tipo desenvolvimentista. Então, seguindo mais um pouco, né, aqui só uma curiosidade, uma nota de Furtado falando sobre Keynes, e esse trecho eu tirei de um capítulo do livro Teoria e Política do Desenvolvimento Econômico, que é o livro do Furtado, de 1967, em que ele vai falar aqui sobre a importância do Keynes, né, então diz ele aí, a obra de Keynes constituiu um marco importante na elaboração de uma teoria explicativa do funcionamento dos conjuntos econômicos completos. Logo se deu conta, e nisso está a raiz da fecundidade de sua posição intelectual, que o aparelho de análise do equilíbrio geral, com seu postulado implícito da Lei de Sé, dificultava uma verdadeira compreensão do processo econômico. O melhor de seu esforço intelectual aplicou, então, em reformular o modelo neoclássico, eliminando a premissa do plano emprego. Deixando de lado um equilíbrio espontâneo que, segundo os neoclássicos, se alcançavam ao nível do plano emprego, Keynes se empenha em identificar os fatores básicos determinantes dos diversos níveis possíveis de emprego, raciocinando a curto prazo, ignorando destarte os fenômenos de acumulação de capital, do crescimento da população e do progresso técnico, supõe Keynes que, do lado da oferta, não existem problemas fundamentais. E eu deixo já esse gancho aqui porque essa questão, o fato do Keynes não discutir problemas do lado da oferta vai implicar a necessidade de ressignificar a perspectiva do Keynes para fazer essa discussão no contexto de países subdesenvolvidos. E, embora não seja esse o objeto dessa aula, quem vai fazer essa ponte perfeitamente será justamente o Calec. Depois eu vou fazer aqui uma citação do Frutado falando sobre o Calec, sobre o Keynes. Mas aí, para eu falar sobre o Calec, demandaria uma outra aula e só me deram uma aula. Então, eu vou só deixar esse gancho aqui colocado. Então, a inspiração keynesiana, e aqui eu trago outras referências também para construir essa ponte. Então, se a necessidade de intervenção se mostrava importante no contexto de países desenvolvidos, ora, no contexto dos países subdesenvolvidos, essa observação se ressignifica. como bem destacava o Prébich, isso num texto de 64, a tarefa de corrigir o atraso econômico não pode ser comparada aos problemas da recuperação econômica europeia, nem mesmo depois de uma guerra destrutiva. Então, o que o Prébich está querendo dizer aqui, e que está na originalidade da perspectiva sepalinga estruturalista do desenvolvimentismo? Que os problemas da periferia são reflexo e resultado da sua estrutura. Então, a necessidade de transformação é colocada e, portanto, a necessidade e o alcance do papel do Estado nesses contextos ganha novos contornos e novos significados ainda mais importantes e ainda mais cruciais do que simplesmente conduzir o nível de demanda agregada para o nível mais alto de renda e emprego. E aqui um outro autor, o Hans Singer, que é uma outra referência importante do pensamento desenvolvimentista, que foi orientado pelo Keynes justamente no momento que Keynes estava ali escrevendo a teoria geral entre 1934 e 1936, o Hans Singer também vai destacar a importância do Keynes para a discussão do desenvolvimentismo. Então, diz aí o Singer, a teoria geral vai ressaltar a necessidade da intervenção de algum agente de modo a redirecionar o resultado econômico para um maior nível de emprego. E só essa ênfase seria um dos indicativos então da relevância da teoria de Keynes para discutir as questões das nações em desenvolvimento. E as questões do desenvolvimento, importante ressaltar, não foram objeto de preocupação central de Keynes. O Keynes estava especialmente preocupado com o curto prazo, mas isso não quer dizer que as sementes que Keynes deixou não deixam elementos para que a gente faça uma discussão de mais longo prazo, portanto, de desenvolvimento. Então, aqui eu vou apresentar alguns elementos a partir da perspectiva desenvolvimentista, ok? Aí eu chego com vocês no contexto do pós-segunda guerra e aqui eu trago palavras do professor José Luiz Fiore, que vai justamente colocar em foco que aqui o contexto do pós-segunda guerra, tal como for ali o contexto do final da década de 20, é um contexto também profícuo para a emergência de novas teorias, de novas perspectivas, de perspectivas alternativas, especialmente do ponto de vista da estratégia de desenvolvimento. Então, a discussão que se faz a partir especialmente desse contexto, e aqui já trazendo a discussão para os países subdesenvolvidos, para os países pobres do mundo, é se eles insistissem nas velhas estratégias e aqui representadas especialmente pelo modelo primário exportador, se isso os levaria, se isso os alçaria à condição de desenvolvimento. Então, entre 45 e 73, a época dourada do crescimento capitalista e socialista mundiais fez pensar que chegar a hora de realização não só do projeto de alta determinação dos povos, mas também das profecias econômicas dos clássicos, mesmo quando tivessem sido perseguidas por meio das políticas propostas pelo lixo, implementadas pelos estados desenvolvimentistas que se multiplicaram e se legitimaram através de todo o mundo depois da Segunda Guerra Mundial. Então, ali, esse trecho do Fiore e a Demais remete a um suposto clima de grande otimismo com respeito às possibilidades de que chegaram o momento para que todas as nações do mundo encontrassem o seu lugarzinho ao sol na condição de países desenvolvidos. E aqui, claro, entendendo o desenvolvimento como a reprodução do modo de civilização industrial ocidental mais avançar. E aqui eu chego, então, no momento em que se configura a economia do desenvolvimento ou desenvolvimentismo clássico. Então, nesse contexto do pós-segunda guerra, havia uma relativa rejeição com relação à eficiência das políticas do tipo laissez-faire, que aqui representada especialmente pelo modelo primário exportador e pelo respeito à teoria das vantagens comparativas e cardiana e as suas implicações em termos de especialização produtiva e também de pauta e de exportação. Aqui abre-se, então, um espaço para que diversas teorias econômicas de co-intervencionista, especialmente de viés keynesiano, sejam colocadas em pauta, sejam colocadas em debate. E aqui eu destaco dois textos, o texto do Rosenstein Rodin, Problemas de Industrialização da Europa Oriental e Sul Oriental, de 1943, que vai ser considerado pela literatura o trabalho inaugural da economia do desenvolvimento, e no caso do pensamento latino-americano, o Manifesto Latino-Americano de 1949, que vai demarcar e vai apresentar as bases do pensamento sepalino-estruturalista. Mas aqui é sempre importante lembrar para os desavisados e desavisadas que aquele era um contexto de Guerra Fria e que, portanto, o desenvolvimentismo é também uma forma de reformismo, ele é um keynesianismo pensado para a periferia. E o que que o desenvolvimentismo vai trazer como novidade ou como diferença em termos de estratégia quando comparada à perspectiva do liberalismo, é que a vulnerabilidade das nações primárias portadoras vai levar ou vai levar à identificação por parte desses teóricos, daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre a tese Singer-Previch, de que a manutenção daquela condição fragilizava as possibilidades de crescimento e desenvolvimento dessas economias. Portanto, se na matriz produtiva se encontrava a origem dos problemas, tanto da dinâmica interna quanto da forma como essas economias se inseriam no comércio internacional, era preciso, então, transformar essa matriz produtiva e a maneira de fazer isso seria justamente por meio da industrialização. Então, nesse sentido, a industrialização vai se configurar ou vai aparecer ali como o meio para o desenvolvimento, ou seja, sem industrialização não seria possível se alçar à condição de desenvolvimento naquele contexto. só que para se industrializar era necessário acumular capital e para acumular capital era também necessário um certo planejamento estatal. Então, dessas ideias vão decorrer sugestões de políticas que vão passar tanto pela proteção da indústria nascente, que é o argumento original do lixo, quanto também pela substituição de importações que será a forma mais comum de experiência desenvolvimentista observada na América Latina naquele contexto. E aqui, usando palavras do professor Carlos Medeiros, o desenvolvimentismo pode ser interpretado também como uma ideologia e uma estratégia de acumulação predominantemente coordenada pelos Estados nacionais. Então, quando nós pensamos em desenvolvimentismo, duas palavras devem vir quase que automaticamente junto com a perspectiva, com a ideia da perspectiva desenvolvimentista. A necessidade de transformar a matriz produtiva, complexificar essa matriz produtiva para usar um termo mais recente, para nós não ficarmos presos ao paradigma do industrialismo, do contexto do pós-segunda guerra e também trazendo com isso um importante papel de intervencionismo estatal para o crescimento e para o desenvolvimento. E aqui chego, então, no desenvolvimentismo latino-americano, como eu havia divertido vocês, dada a minha especialidade como pesquisadora e também dado o tempo que eu teria para discutir, eu trago aqui simplesmente a perspectiva principalino-estruturalista e muito localizada ali exatamente no contexto do pós-segunda guerra. Então, seguindo nessa apresentação, e aqui importante destacar, a especificidade latino-americana. Então, eu não estou falando aqui só de um desenvolvimentismo no geral, mas estou falando de um desenvolvimentismo pensado a partir de pensadores latino-americanos e preocupados com as especificidades das economias da América Latina. Então, diz aí o Belchowski, o sentimento geral entre grande número de economistas que escreveram sobre países latino-americanos nas décadas de 40 e 50 parece ter sido de descrença em relação à teoria econômica existente e de perplexidade face a falta de teorias que poderiam ser adaptadas às realidades econômicas e sociais que estes autores tentavam entender e também transformar. Foi nesse contexto de vazio teórico que a teoria de Prebich da Cepal vai ganhar um significado bastante especial. Ah, então a Cepal vai ser criada lá em 1949 como um conselho regional da então recém-fundada Organização das Nações Unidas e o segundo secretário-geral da Cepal será justamente o Raul Prebich responsável pela publicação do primeiro documento da Cepal em 1949 o Manifesto Latino-Americano. Junto com outros autores como o Celso Furtado que eu vou falar hoje a Maria da Conceição Tavares vão construir os pilares do estruturalismo Cepalino. Eu vou falar sobre isso um pouco mais para frente mas o Celso Furtado vai chegar na Cepal já em 1949 também então não é exagero dizer que o Furtado junto com o Raul Prebich vão fundamentar a perspectiva do estruturalismo Cepalino que por sua vez é a representativa dessa perspectiva latino-americana de desenvolvimentismo do pós-segunda guerra. Outros intelectuais países importantes também merecem menção de diversos países da América Latina como Aníbal Pinto Oswaldo Sunkel Juanola Vazquez e mais uma lista extensa de referências importantes. E para que a Cepal foi criada? Foi criada para monitorar as políticas direcionadas à promoção do desenvolvimento econômico dessa região também para assessorar as ações encaminhadas para sua promoção e com isso também contribuir para reforçar as relações econômicas dos países da América Latina. Então a questão da integração regional eu não vou enfatizar tanto hoje mas é uma questão bastante importante também do ponto de vista estratégico do pensamento Cepalino-estruturalista para a partir dessa integração regional impulsar as possibilidades de desenvolvimento em conjunto dos diversos países da região. E aqui trazendo um pouco de palavras do próprio Previch em que ele vai falar sobre o ingresso dele da Cepal ele vai falar meu ingresso na Cepal em 49 ocorreu quando as minhas ideias já tinham atingido a maturidade e eu estava portanto apto a cristalizá-las em vários estudos publicados no início dos anos 50. Nesses estudos eu busquei tanto diagnosticar os problemas como sugerir políticas que serviriam como alternativas aquelas propostas pelo pensamento ortodoxo. Graças aos horizontes mais amplos que as minhas novas responsabilidades me permitiram esses estudos se referiam não apenas à Argentina mas à América Latina como um todo. E falando sobre essa importância de ter pensadores latino-americanos falando sobre América Latina então essa não é uma questão trivial essa é uma questão fundamental e importante inclusive do meu ponto de vista nos joga uma responsabilidade ainda maior de pensar o Brasil a partir da nossa própria da nossa própria experiência e da nossa própria criatividade teórica e metodológica o Previch vai falar que dificilmente se poderia pretender na verdade que os economistas dos grandes países empenhados em gravíssimos problemas próprios viessem a dedicar a sua atenção preferencialmente ao estudo dos nossos compete primordialmente aos próprios economistas latino-americanos o conhecimento da realidade da América Latina somente se viermos a explicá-la racionalmente e com a objetividade científica é que será possível obtermos fórmulas eficazes de ação prática e essa citação do Previch se encontra eu sempre faço essa brincadeira numa nota de rodapé então para quem costuma pular da rota de rodapé é melhor não fazer mais isso porque sempre tem alguma informação relevante nessas notas de rodapé desses textos especialmente então o que o Previch está colocando aqui ele está dizendo olha não adianta a gente continuar a reproduzir teorias que não nos cabem a gente tem que construir as nossas próprias teorias e a partir daí pensar as nossas próprias estratégias de desenvolvimento porque se nós continuarmos a reproduzir essas receitas de suposta aplicabilidade universal nós saberemos qual que é o resultado que é a manutenção dessa condição inicialmente observada no caso de subdesenvolvimento subdesenvolvimento então aqui trazendo um pouco mais de detalhes sobre essa originalidade da perspectiva cepalino-estruturalista a originalidade está justamente no seu método na sua forma de análise que é o método histórico e estrutural e o que o estruturalismo latino-americano faz ele analisa a forma como as instituições ou os fatores não econômicos e a estrutura produtiva herdadas a partir da formação econômica e social dessas regiões condicionaram a dinâmica econômica dos países em desenvolvimento que vão gerar comportamentos que são diferentes do comportamento das nações mais desenvolvidas e aqui reproduzindo palavras de Sáus Frutado de um texto em que ele vai conceder uma entrevista lá no final da década de 80 chamado Entre inconformismo e reformismo o Frutado vai trazer um pouco mais de detalhes sobre isso então ele vai dizer a visão global derivada da história ao apoiar-se opa no conceito peraí gente no conceito de sistema de forças produtivas produziu um enfoque que viria a ser chamado de estruturalista e aí ele explica este não tem relação direta com a escola estruturalista francesa o nosso estruturalismo surgido nos anos 50 empenhou-se em destacar a importância dos parâmetros não econômicos dos modelos macroeconômicos essa observação é particularmente pertinente com respeito a sistemas econômicos heterogêneos social e tecnologicamente como é o caso das economias subdesenvolvidas e o que são esses fatores não econômicos a que seus frutados se referem por exemplo o regime de propriedade da terra o controle de empresas por grupos aqui faltou o IS transnacionais a exclusão de boa parte da força de trabalho de mercados organizados e outras tantas questões que são específicas em que decorrem das especificidades da maneira como se organizaram as economias e as nações latino-americanas o Prebs e o Furtado terão uma grande parceria o Furtado figurando como um dos discípulos do Prebs então eles são considerados pela literatura também como chamados teóricos pioneiros do desenvolvimento e eles vão constituir as principais referências do pensamento sepalino-estruturalista segundo o próprio Furtado o texto escrito por Prebs em 49 vai inaugurar essa tradição e é justamente o Furtado quem vai traduzir o manifesto para o português e ele vai dedicar ainda o seu livro de 54 à economia brasileira ao Prédio e aí falando um pouco sobre o manifesto latino-americano o Furtado diz que ele não teve dúvida de que aquele documento poderia vir a ser um turnã no pensamento político-econômico na América Latina pelo que ele continha e por quem o escrevia procurei Prébich que se apressava para embarcar para Havana ele pedir autorização para traduzi-lo para o português e publicá-lo na revista brasileira de economia essa razão pela qual foi na versão portuguesa que o famoso manifesto fundador da escola Sepalina teve a sua primeira ampla difusão isso palavras de Sals Furtado no Fantasia Organizada no seu livro autobiográfico de 1985 e aqui chegou então no que seria possivelmente o CERN dessa perspectiva que depois ficou acunhado como tese Singer Prébich porque o Hans Singer é um autor que eu citei para vocês um pouco antes assim como o Prébich vai chegar a essa mesma conclusão da tendência à deterioração dos termos de troca dos bens primários comparativamente ao dos manufaturados no longo prazo e o Prébich vai construir esse argumento a partir de uma análise de dados do final do século XIX início do século XX em que ele vai observar a tendência de movimentação dos termos de troca dos países que eram especializados na exportação de primários comparativamente aos países que eram especializados na produção de manufaturados ali relembrando que o contexto de divisão internacional do trabalho era um contexto um pouco mais linear do que nós temos hoje hoje é mais difusa essa separação então ressignificar essa perspectiva do Prébich para o século XXI exige um maior cuidado porque a gente não pode só olhar para a pauta importadora e exportadora para concluir o padrão de inserção externa que essas economias têm mas fechando esse parênteses a conclusão a que o Prébich vai aqui chegar é que tendo em vista os efeitos deletérios observados a partir da movimentação dos termos de troca de nações especializadas em bens primários era então necessário romper com esse padrão e essa ideia vai ser importante inclusive para o Prébich desenvolver a sua principal crítica que é sobre a perspectiva da teoria das vantagens comparativas e cardiana que aí ele vai concluir então que diferente do que preconizava ou previa aquela teoria de que haveria convergência no padrão de vida das nações se elas se respeitassem as suas vantagens comparativas e elas não precisariam se preocupar em transformar na sua matriz produtiva porque ora acessariam tudo que fosse necessário do ponto de vista da cesta de consumo por meio do comércio internacional e com isso acessando as benesses do progresso tecnológico o que o Prébich vai explicar que a disseminação dos ganhos de produtividade por esse progresso não se dava de forma equitativa entre as nações e aí que ele vai então construir da sua crítica a especialização sugerida pela teoria das vantagens comparativas e aqui a relação centro-periferia é importante também destacar definida justamente pelo protagonismo ou não na consecução de progresso técnico e de inovação tecnológica conseguindo mais um tanto então nesse contexto de especialização produtiva de alguns países em bens primários e de especialização produtiva de outros países em bens manufaturados e aqui o centro justamente aquele que se especializa os países centrais justamente aqueles que se especializam na produção de manufaturados e na geração de progresso técnico haveria uma tendência ao centro a prender os maiores benefícios do comércio internacional o que implicaria um hiato de renda crescente entre os dois grupos de países e não a convergência esperada pela teoria das vantagens comparativas e cardiana então o progresso tecnológico associado a produção industrial no centro incrementaria a produtividade o que levaria ao crescimento dos lucros já o crescimento da produtividade na periferia levaria necessariamente a redução dos seus preços e aí como é que o PREPT vai explicar essa tendência à apreensão das benesses por parte dos países centrais e a a menor o menor alcance dessa possibilidade por parte dos países periféricos justamente por conta das diferenças na elasticidade de renda da demanda de cada um desses tipos de bens então a especialização produtiva por sua vez ela vai levar a uma a uma a uma configuração a uma dependência de uma cesta de bens que vai estar mais ou menos sujeito a essas oscilações no caso dos países especializados em bens de mais baixo valor agregado eles certamente estavam acumulando as desvantagens porque um exemplo muito simples a qualquer acréscimo de renda que essas nações tivessem certamente as pessoas não estariam mais interessadas em comprar mais bens básicos e sim passar a consumir bens de mais alto valor agregado e portanto intensificando a tecnologia e a diferenciação encontrada na sua cesta de consumo então a tese da deterioração dos termos de troca que usando palavras do Bioshock reverte o argumento ricardiano com a ideia de que não apenas a transferência de ganhos não ocorre como na verdade o que se passa é o oposto são as regiões atrasadas que transferem os seus ganhos de produtividade para os países desenvolvidos a saída então era necessariamente a industrialização modificar a estrutura produtiva interna na direção de atividades mais diversificadas e com maior valor agregado a elas associado assim seria possível crescer a um ritmo mais elevado do que o do crescimento das exportações de produtos primários com isso se buscava justamente o que a internalização da dinâmica econômica por meio do investimento na ampliação e na diversificação daquela matriz produtiva isso por sua vez levaria também possivelmente a uma requalificação do padrão de inserção externa modificando tanto o perfil das exportações quanto o perfil das importações a fim de diminuir a situação prévia de dependência externa isso poderia levar ainda ou implicaria como uma forma uma estratégia importante uma maior integração regional na América Latina justamente porque a regionalização reduziria a produção local e a substituição de importação em todos os países conduzindo a uma especialização interindustrial que incrementaria os ganhos de escala e também de competitividade porém e aqui eu diria que é um dos principais diferenciais da perspectiva latino-americana do desenvolvimentismo a industrialização sozinha não seria suficiente para entregar o resultado de desenvolvimento era necessário combinar mudanças econômicas a mudanças sociais e aqui citando palavras do PREBCH a robustez dinâmica do processo de desenvolvimento passa pela sua capacidade distributiva e o mecanismo chave aqui era justamente redirecionar os ganhos pelo aumento de produtividade por meio por exemplo de políticas estatais então não se tratava apenas de incrementar o potencial de geração de excedente mas de modificar a maneira como esse excedente era distribuído nessa economia faziam-se necessárias por isso políticas redistributivas e reformas para promover profundas mudanças sociais e aqui já abrindo um outro parênteses Furtado quando assume o Ministério Extraordinário do Planejamento no governo João Goulart ele vai escrever o plano trienal e uma das bases do plano trienal era justamente provocar as chamadas reformas de base que intencionavam essas transformações sociais a que estou me referindo ainda genericamente ok mas o que a história nos trouxe como resultado o resultado da adoção de políticas desenvolvimentistas e aqui o Brasil como um dos principais exemplos a experiência de industrialização será no entanto bastante problemática ou será observado um descompasso entre o padrão de demanda e a capacidade de acomodação da estrutura produtiva que será caracterizada especialmente por uma especialização em poucas atividades produtivas por heterogeneidade estrutural e ainda por uma baixa produtividade média per capita como tendências vão se recolocar desemprego estrutural esse é um problema que frutado vai enfatizar bastante de fato na nossa industrialização ter empregado pouco ou menos do que se desejaria empregar também vai recolocar o problema da dependência do desequilíbrio externo e também tendências inflacionadas e aqui eu chego finalmente no céus frutado quanto tempo eu tenho ainda talvez mais de 20 minutos eu chego aqui no céus frutado na teoria do subdesenvolvimento e aqui eu vou apresentar breves notas sobre ele ele era o meu meu foco principal pensado e até pelo convite que ele me fez de trazer o frutado para discussão nessa escola keynesiana então aqui eu vou tentar dar conta dessa missão nos minutos que me restam então trazendo aqui um pouco das notas biográficas do frutado nosso economista brasileiro paraibano centenário nesse ano ele estudou direito na universidade do Brasil em 48 ele vai se doutorar em economia na universidade de Paris ele vai retornar ao Brasil em julho de 48 ao seu cargo de funcionário público que era o departamento administrativo do serviço público ele vai se candidatar na sequência a seleção de economistas recém aberta pela Cepal e em 49 ele então vai se mudar para o Chile e vai permanecer como diretor da divisão de desenvolvimento econômico da Cepal até mais ou menos 1957 nesse espaço entre 53 e 55 ele vai presidir o grupo misto Cepal BNDE cujo trabalho vai servir de base para o plano de metas de Juscelino Kubitschek em 58 ele decide retomar os estudos então ele vai chegar a Cambridge justamente nesse ano e ele vai ser vai cumprir o que a gente chama hoje de pós-doutorado ele vai cumprir o seu estágio de pós-doutorado supervisionado pelo Nicolas Caldor e é nesse contexto então que ele vai escrever o Formação Econômica do Brasil lá ele ainda vai conviver com a John Robinson com o Pieris Rafa com a Marcia Sen a que ele vai denominar de keynesianos de esquerda e nesse contexto como eu falei em três ou quatro meses ele vai escrever o seu livro mais conhecido Formação Econômica do Brasil e ele conta um pouco dessa passagem no Fantasia Organizada que ele vai dizer que ele nas sobras de tempo que ele ia furtando ao Festival do Debate Teórico ele então vai escrever o Formação Econômica do Brasil e o método que ele vai utilizar ali era o mesmo que ele utilizar em trabalhos anteriores que era aproximar a história a visão global da análise econômica e extrair desta perguntas precisas e obter respostas para as mesmas na história é um livro clássico acho que todo estudante de economia tem que ler o Formação Econômica do Brasil mas aqui eu só deixo só uma uma interrogação que muitas vezes se olha o Formação Econômica do Brasil simplesmente como um livro de história econômica e na minha concepção o Formação Econômica do Brasil mais do que ser um livro de história econômica ele é um livro de desenvolvimento mesmo porque o Formação Econômica do Brasil ele não ele não se atenta ou ele não toma o devido cuidado com as especificidades de todos os contextos de todas as questões relevantes da formação histórica especialmente quando a gente traz essa discussão para a formação do mercado interno mas ele vai trazer uma linha de raciocínio e aqui uma influência keynesiana bastante marcada na perspectiva de Salsfurtado que a gente observa na Formação Econômica do Brasil como que a estrutura que vai sendo a matriz produtiva que vai sendo formatada nessas economias e como vai se constituindo o mercado interno como isso vai trazendo maiores ou menores possibilidades do que o Furtado vai ali chamar de desenvolvimento por autopropulsão e que lá no capítulo 32 do FEB ele então vai destacar o deslocamento do centro dinâmico da economia brasileira justamente impulsionado pelo processo de industrialização que ali ganha novos contornos e aqui como eu tinha anunciado para vocês no início eu separei também aqui um trecho em que o Furtado vai falar sobre o Keynes e sobre o Kalec esse trecho eu tirei de um texto que o Furtado escreveu para um livro organizado pela Nelina Pomeranzi e pelo professor Gilberto Tadeu Lima que foi um livro organizado em homenagem ao Kalec e o Furtado escreve ali um texto de duas ou três páginas um texto bastante curtinho nos anos 2000 e aqui ele fala um pouco sobre o Kalec e sobre o Keynes e porque que ele achava que o Kalec tinha ido de alguma forma além do que o Keynes então diz aí o Furtado conheci o Kalec no começo dos anos 50 alguns anos depois em contato com a John Robinson e o Nicolás Caldor em Cambridge pude capacitar-me da importância da contribuição de Kalec para a construção da teoria econômica que veio a prevalecer no século XX o trabalho intelectual de Kalec pareceu particularmente sedutor porque a diferença de Keynes não partia do troco marchaliano para construir a teoria da demanda efetiva partindo de Marques e de Rosa Luxemburgo eles chegaram por conta própria e com antecedência no tempo a resultados similares aos de Keynes os pensadores de esquerda com os quais nos identificávamos sentiam-se confortados pois opa peraí tive uma invasão aqui de telefone deixa eu voltar aqui para o que eu estava falando então seguindo os pensadores de esquerda com os quais nos identificávamos sentiam-se confortados pois se aceitavam o essencial da herança keynesiana se reconheciam próximos da visão historicista de Marx sendo os dois pensadores que mais bem captaram a lógica da economia do século XX Keynes e Kallek se diferenciaram profundamente no que respeita a visão prospectiva do mundo engendrado pela revolução industrial Keynes manteve até o fim de sua vida a confiança na capacidade do homem para aprender com os próprios erros Kallek quem conheceu melhor a realidade do subdesenvolvimento tendeu a duvidar da capacidade dos homens para construir um mundo menos cruel do que este que conhecemos mas as reflexões de um e de outro são a herança intelectual maior de que dispomos então aqui só um destaque para falar um pouco dessa visão do Furtado sobre o Keynes e o Kallek e aqui ele colocando os dois como a principal influência intelectual e mais importante impactante do século XX então seguindo um pouco aqui nas notas biográficas do Furtado ele vai ser o criador e o primeiro superintendente da Sudene o primeiro ministro do planejamento do Brasil ele vai ser após o exílio ele vai desenvolver a sua carreira de professor na Europa especialmente na Universidade de Paris a anistia política dele acontecerá em 79 e ele ainda vai ocupar um importante cargo público de relevância no governo brasileiro ele vai chegar ao Ministério da Cultura no final da década de 80 as matrizes teóricas do Furtado segundo suas próprias palavras ele vai dizer que o marxismo fomentou a atitude crítica inconformista a economia clássica serviu para impor a disciplina metodológica sem a qual logo se descamba para o dogmatismo e a eclosão que elesiana favoreceu melhor compreensão do papel do Estado no plano econômico abrindo novas perspectivas ao processo de reforma social e é justamente esse o assunto que eu queria enfatizar da perspectiva do Céus Furtado eu não vou passar em tantos detalhes agora do que eu tinha pensado eu vou passar mais para a conclusão do raciocínio mas a ideia que gostaria de deixar aqui bem enfatizado que é o que para mim vincula mais diretamente a perspectiva do Céus tal como apresentei ali no fim do Le Cefé e a perspectiva do desenvolvimentismo latino-americano especialmente do Furtado é que não dá para pensar numa possibilidade de alçamento ao desenvolvimento seja qual for o desenvolvimento que a gente defina sem contar com uma grande importante participação do planejamento estatal então o Estado ele aparece aqui como um agente fundamental para construir as bases sólidas para um processo de desenvolvimento e aqui o conceito de desenvolvimento também não vou abrir essa discussão necessariamente aqui envolvendo também a possibilidade de várias questões para sua definição mas uma que é muito importante de deixar também evidenciada aqui na perspectiva de Furtado assim como desses pensadores estruturalistas o desenvolvimento e o crescimento não são sinônimos então o crescimento de um conjunto complexo sem desenvolvimento seria aquele justamente do qual estivesse ausente toda a modificação na estrutura então o desenvolvimento dessa perspectiva necessariamente implica a necessidade de mudanças qualitativas revolucionárias impactantes e não simplesmente a reprodução do mais do mesmo no caso das economias periféricas essa seria uma possibilidade ainda mais evidente na medida em que boa parte dos efeitos multiplicadores nessas economias tendem a se realizar no exterior justamente pela sua condição maior de dependência e aí mais uma forma de defender por que que é necessário pensar uma forma diferenciada tanto do ponto de vista teórico e metodológico também para discutir as questões relacionadas às especificidades dos problemas enfrentados por essas nações outra questão importante também de delimitar da perspectiva do Celso Furtado é que o subdesenvolvimento não é uma etapa que antecede o desenvolvimento ele é na verdade um fenômeno coetâneo consequência da forma como se vem propagando até nossos dias a revolução industrial ele portanto é uma temática a parte requerendo para isso como enfatizei antes um trabalho autônomo de teorização esse desajuste estrutural e aqui novamente o método histórico estrutural de análise de Furtado se fazendo presente ele vai destacar que os países subdesenvolvidos ao crescerem pela simples assimilação de técnicas já existentes ou seja de tecnologias que foram pensadas para contextos de dotação de fatores muito diferentes no caso desses países da América Latina subdesenvolvidos isso vai levar ao que ele vai chamar ali de subemprego estrutural de fatores e é por isso que Furtado vai chamar que o desenvolvimento ou melhor o progresso na concepção do lugar vai passar a se confundir com a importação de certos padrões culturais ou seja com a modernização dos estilos de vida e aí que Furtado então destaca que o progresso tecnológico foi no Brasil uma consequência do desenvolvimento e não o seu motor e aqui vem toda uma contribuição riquíssima posterior na década do final de 70 80 e 90 em que o Furtado vai fazer uma discussão inclusive trazendo para o foco a questão cultural e como a questão cultural vai ser importante para entender a nossa armadilha histórica do subdesenvolvimento então eu não vou entrar tanto nesses termos que eu tinha pensado vou chegar aqui então na definição de desenvolvimento periférico que vai passar a ser a diversificação e ampliação do consumo de uma minoria cujo estilo de vida é ditado pela evolução cultural dos países de alta produtividade e onde o desenvolvimento se apoiou desde o início no progresso tecnológico e aí que Furtado vai então identificar que havia uma forma de retroalimentação entre a dominação política e a dominação cultural e a maneira como se apropriava os frutos do progresso tecnológico o Senni da questão dizia ele estava justamente no sistema de decisões relacionado ao quadro institucional a orientação das políticas de crédito de preços de salários e por aí vai era por isso necessário atuar conjuntamente aqui mais uma eu diria uma influência keynesiana sobre o Furtado seria necessário atuar simultaneamente tanto do lado da oferta conferindo maior flexibilidade à estrutura de oferta dessas economias quanto do lado da demanda de modo a modificar o perfil dessa demanda então para além da questão cultural que aparece sim como importante e fundamental dessa discussão que o Furtado está fazendo aqui também ele está apontando para a necessidade de mexer na distribuição de renda e riqueza dessas nações portanto modificar o perfil da demanda que ali se observa e aí o Furtado vai afirmar no seu texto de 92 no Brasil a construção interrompida que a inserção inicial no processo de difusão do progresso tecnológico pelo lado da demanda de bens finais de consumo conduz a uma conformação estrutural que bloqueia a passagem do crescimento ao desenvolvimento e aí vem a pergunta como que a gente faz para escapar da armadilha do subdesenvolvimento da concepção de Furtado no geral a industrialização ainda faz parte do caminho e porque a industrialização ainda faria parte do caminho ou a complexificação na matriz produtiva para a gente usar um termo mais recente porque seria justamente esses setores com maior capacidade de geração de valor agregado aqueles com maior poder de eliminativo ou seja com capacidade de gerar transformações do sistema econômico e portanto de gerar excedente nesse sistema a industrialização traria em tese a chave da libertação da dependência das nações periféricas e para promover essas transformações fazia-se necessária a contrapartida de realização de um nível adequado de investimentos no conjunto de toda essa economia e o setor externo embora relevante não seria ele um elemento propulsor do desenvolvimento que a discussão o Furtado faz o tempo todo lá na formação econômica do Brasil era necessário internalizar esse centro dinâmico e com isso diminuir a dependência externa com relação aos impulsos sobre os quais se tinha menor controle então para o Furtado ademais o problema central dos países subdesenvolvidos não seria a formulação de planos convencionais de desenvolvimento o essencial seria provocar mudanças estruturais segundo o Furtado sem essas reformas estruturais profundas não haveria como conceber planos de desenvolvimento bem sucedidos há de se alterar a maneira como se distribuem a riqueza e o poder e portanto provocar transformações sociais então o papel que se coloca que esse é o ponto aqui queria chegar e aqui eu finalizo a questão que o Furtado coloca novamente que para que o desenvolvimento fosse uma possibilidade no contexto dessas nações não era possível prescindir de um amplo e importante e pensado papel do Estado para fazer para formatar um plano de desenvolvimento que abarcasse toda essa complexidade de ações e de medidas necessárias para modificar tanto o lado da oferta quanto o lado da demanda dessas economias e fazer com que portanto se potencializasse a geração de excedente naqueles contextos e aqui eu também não vou entrar nessa discussão o tempo é curto para falar de tanta coisa mas o Céus Frutado depois vai aprofundar toda essa discussão ao longo do século das décadas de 80 e 90 falando sobre desenvolvimento inclusive revendo alguns conceitos que pareciam consolidados em suas obras anteriores mas aqui eu deixo só e sim aberto para quem depois tiver curiosidade para seguir na discussão de Céus Frutado então aqui eu fecho com um trecho desse texto que já tinha citado antes chamado Entre Inconformismo e Reformismo que ele vai falar ali em 87 também sobre esse assunto que estávamos construindo ao longo dessa breve aula enfatizando a necessidade de reconstrução estrutural o trabalho de reconstrução estrutural requerido para superar o subdesenvolvimento brasileiro baseia-se numa racionalidade mais abrangente do que a dos mercados e a ela só se tem acesso pelo planejamento dentro do quadro estrutural criado pela economia primária exportadora o crescimento econômico tende a reproduzir agravadas as desigualdades sociais características do subdesenvolvimento não se trata de ampliar o papel empresarial do Estado o que veio a ser feito no Brasil por outras razões entre essas a falta de planejamento trata-se de prevenir as resistências estruturais à homogeneização social de orientar o esforço de acumulação prioritariamente para a satisfação das necessidades básicas da população e aqui eu fecho com uma com uma definição que o Furtado vai trazer do que ele vai chamar do verdadeiro desenvolvimento o verdadeiro desenvolvimento da concepção do Furtado será justamente aquele que você enxerga como resultado a melhoria do padrão de vida da maioria da população então é esse resultado que deve ser buscado e esse resultado novamente enfatizo e fecho o raciocínio que pensei para essa aula isso tudo não pode ser possível de ser alcançado sem um grande importante e metodicamente pensado papel estatal nessa dinâmica econômica ok e aqui no final apresento as referências depois para quem tiver interesse para consultá-las no original aqui estão todas as referências eu acho que depois eu posso passar essa aula para vocês e para quem não me conhece para quem não tem acesso ao meu e-mail está aí o meu e-mail vocês podem por favor entrar em contato posteriormente para quaisquer outras trocas de ideias que vocês quiserem realizar é isso Lili eu acho que eu passei um pouquinho mas ainda vai dar tempo para a gente discutir não foi perfeito na verdade muito obrigada Fernanda muito boa apresentação e acho que essa mensagem final resume bem a ideia da apresentação então agora a gente pode abrir para as perguntas se vocês quiserem escrever direto no chat ou falar tem uma maneira de levantar a mão no zoom clicar em participantes tem um botãozinho lá mas enquanto não tem ninguém fiquem à vontade para falar diretamente pode fazer depois o Vinícius faz tudo bem não sei se vocês estão me escutando direito ok eu primeiro queria agradecer a professora Fernanda pela apresentação muito boa e enfim acaba sendo uma uma viagem histórica que não se limitou só no Keynes e tratou de todo o estruturalismo sepalina etc eu queria fazer duas perguntas a primeira é se a professora Fernanda podia comentar um pouco sobre a influência particular da questão do multiplicador keynesiano no pensamento do furtado e a minha segunda dúvida não sei nem se cabe aqui mas enfim o desenvolvimentismo latino-americano as experiências do desenvolvimento latino-americano diferiram das experiências por exemplo desenvolvimentistas da Ásia que teve uma teve uma ênfase maior na questão da inserção exportadora tanto por fatores geopolíticos o contexto da guerra fria o chamado desenvolvimento a convite dos Estados Unidos mas de qualquer modo foram experiências desenvolvimentistas distintas no qual essa inserção exportadora acabou se mostrando em certo sentido um diferencial positivo para a Ásia porque gerou divisas e gerou uma base de acumulação mais sólida supostamente do que aqui na América Latina eu queria saber como é que o Furtado tratava essa questão como é que ele refletia sobre a questão dos limites do mercado interno até que ponto o mercado interno enfim o modelo desenvolvimentista substitutivo de importações voltado para dentro podia alavancar o crescimento e quais seriam os limites dessa estratégia como ele pensava essa questão das exportações se você puder fazer um breve comentário sobre isso eu ficaria muito gato enfim queria reiterar o agradecimento pela apresentação Fernanda você prefere responder uma a uma ou a gente junta também com a questão do Vinícius eu acho bom juntar Lilian porque as vezes as perguntas se complementam pode ser a gente junta umas três eu respondo depois a gente abre mais pode ser claro então Vinícius fica à vontade Olá tudo bem olá professora boa tarde a todos eu creio que minha questão é um pouco próxima da do Rafael é comum a gente ouvir a expressão de que Preps ele foi o Keynes latino-americano eu vi há pouco tempo uma reportagem da carta capital se não me engano tratando sobre isso contudo no livro Keynes uma introdução de 1947 o Preps ele vai afirmar que essa genialidade do Keynes não era tão universal quanto era suposto naquela época como foi dito pela professora Keynes ele desconhecia ou relegava ao ver desses autores a estrutura social e as mutações principalmente no que se refere às regiões periféricas nesse sentido eu queria que a professora comentasse por gentileza se há divergência entre Keynes e a visão de Preps e de Furtado em torno da discussão poupança e investimento e mais uma questão vou aproveitar o ensejo se possível professora eu queria que você comentasse também sobre a relação do Keynesianismo com o neoestruturalismo sepalino era só isso obrigado tem mais uma questão da Thaís Fernanda a gente pega mais essa também ou você prefere já responder pode ser mais uma tá bom então Thaís fica à vontade para perguntar Boa tarde a todos boa tarde professora Fernanda eu queria fazer uma questão é o seguinte a gente vê pelo o desenvolvimento do Furtado que é necessário mudar a estrutura produtiva do país em direção a uma estrutura mais assim avançada e que isso também resultaria em melhores postos de trabalho e que assim com mais trabalho e trabalhos melhores teriam uma renda média maior e as pessoas teriam acesso a mais bens e tal e isso levaria também seria um dos pontos para o desenvolvimento uma renda média maior não só isso mas essa seria mas esse também esse seria um ponto e aí a minha questão entre que o que a gente tem visto ultimamente os dados tem mostrado que é uma tendência global da precarização do trabalho e da diminuição da renda também do trabalho então a gente tem uma concentração de renda no topo da pirâmide e também dentro das classes trabalhadoras a gente tem também uma concentração naquelas pessoas que recebem salários maiores então parece que essa saída de gerar mais emprego não é em si suficiente e como que a gente poderia ver essa questão porque o Furtado trabalha muito essa questão histórica e a gente está vivendo um momento histórico em que o trabalho não garante mais a subsistência de grande parte da população ou de uma parte expressiva então como que a gente poderia ver isso e como se economistas pensar nessa questão e aí é dito que a gente precisa que os governos precisam mais fazer políticas realmente redistributivas para que a gente tenha melhores aí nas condições de vida então essa é uma questão e um outro ponto que é uma pergunta mais assim especulativa por que que entre os economistas ou grande parte deles e da mídia e dos políticos ainda existe que é uma coisa que parece muito surreal essa questão do Estado o papel do Estado que não é um Estado que ocupa tudo mas é um Estado que ocupa onde ele deve ocupar é isso e por que que você acha que a gente ainda tem essa visão tão contrária ao Estado como se o Estado em si só fosse ruim e levasse a resultados ruins é assim independente de quais sejam as políticas que não houvesse um tipo de política e um conjunto de políticas boas que o Estado possa fazer mas parece que se o Estado põe a mão é tudo ruim então são essas duas questões mas obrigada Lilian eu acho que tem só mais uma pergunta pelo que eu estou vendo aqui que é o João Gabriel então talvez seja melhor coletar até pela jantar na hora né eu já falo ótimo faz um super resumo as perguntas são ótimas gente quero ver como é que eu vou virar para responder mas tudo bem então o João Gabriel pode me perguntar estão me ouvindo bem infelizmente eu sou ainda muito ignorante em relação ao Celso Furtado não sei pelo que era obrigatório de ser lido mas enfim do que eu li gostei bastante mas então talvez minha pergunta seja um pouco ignorante no sentido de que Keynes ele tem a utopia dele de uma câmara internacional de compensação digamos assim para fazer com que os déficits em conta corrente dos países não penalizassem tanto os países subdesenvolvidos e eu queria saber se o Celso Furtado ele tinha também alguma utopia de integração internacional para a diminuição das desigualdades ou se a aposta dele era uma aposta sempre latino-americana numa aposta de bloco essa era a principal dúvida eu tinha uma outra questão mas acho que vai atrapalhar aí João você quer colocar outra pergunta? você desistiu da segunda não é que eu acho que não vai vou acabar atrapalhando a discussão não vai dar tempo de responder mas é qualquer coisa você me escreve depois tá bom a gente continuar trocando ideia a Ana se inscreveu é isso? é então o Diego Guedes fez uma pergunta por escrito você acha Fernando que a gente pode ler rapidinho do Diego e pedir para a Ana ser muito breve e aí você já pode ótimo obrigada bom então o Diego perguntou primeiro agradeceu a ótima aula e disse que gostaria de saber como você entende a relação entre desenvolvimentismo desenvolvimento e o debate sobre o projeto nacional ou seja discutir desenvolvimento não precisa ser complementar a um projeto de nação obrigada e Ana fica à vontade para perguntar só vou pedir para ser um pouco mais breve para a Fernanda conseguir cobrir todo esse conjunto de perguntas tá bom não acho que é rapidinho é professora Fernanda quando você mostrou esse último trecho do entre inconformismo e reformismo eu lembrei muito da agenda teórica e política das missões sociais que atualmente tem sido muito colocada pela professora Mazzucato e aí eu queria saber se é muita viagem ou você acha que dá para situar a origem teórica dessa agenda das missões sociais no estruturalismo sepalino ou enfim essa relação obrigada vamos lá do jeito que eu vou dar cola aqui vamos tentando ainda mais que a minha memória eu fui anotando aqui algumas coisas gente para quem fez as perguntas se eu estiver fugindo muito do que vocês perguntaram vocês por favor vocês se manifestem pelo chat que eu vou tentando acompanhar duas perguntas que o Rafael fez e assim aqui eu começaria pedindo desculpas para vocês porque eu devia ter sido mais sintética na quantidade de coisas que eu pensei para trazer para essa aula mas aí depois se puder eu compartilho com vocês esse material e fico aí à disposição para discutir mais com vocês depois sobre a pergunta do Rafael a perspectiva do multiplicador keynesiano como que a gente a enxerga na abordagem do furtado eu diria que ela é orgânica para discussão não só do furtado mas a perspectiva sepalino estruturalista do desenvolvimento então quando a gente se preocupa tanto com a matriz produtiva e a maneira como essa matriz produtiva se organiza como que desobra uma estrutura de emprego a partir dessa matriz produtiva como que a gente se insere internacionalmente qual é a qualidade da nossa inserção externa tudo que está fundamentando essa discussão é a ideia do multiplicador keynesiano então como é que a gente faz para impulsionar o crescimento e o desenvolvimento por autopropulsão é potencializando o multiplicador keynesiano então para eu trazer outros exemplos que a gente enxerga na literatura desenvolvimentista quando o Rosenstein Rodel por exemplo vai falar do aproveitamento das economias externas para gerar o grande impulso ele está falando de efeito multiplicador keynesiano quando o Gunnar Mirdal fala da dificuldade de rompimento com a condição de pobreza por conta dos efeitos propulsores fracos que se encontram nessas economias ele também está falando de efeito multiplicador keynesiano e toda a estrutura de construção argumentativa dos seus frutados na formação econômica do Brasil tem como filocondutor como que está se formatando o efeito multiplicador keynesiano ou seja qual é a força da variável investimento interno nessas economias e qual é a força e a dependência com respeito aos impulsos que se derivam no setor externo e portanto do padrão de inserção externa então quando esses autores estão dizendo da necessidade de transformar a matriz produtiva eles estão justamente tentando potencializar a forma como se estarta e se sustenta o efeito multiplicador keynesiano nessas economias então eu diria que é parte formativa dessa perspectiva a ideia do efeito multiplicador keynesiano é que para a gente que é formatado no pensamento keynesiano é automático pensar com base no multiplicador mas não necessariamente é para todo mundo essa ideia da questão do efeito multiplicador e também que eu acho que essa é uma questão central que eu tentei enfatizar na minha fala confortado que é a organicidade da oferta e da procura a gente não pode tratá-las como se fossem como se fossem coisas disjuntas ou que funcionam com dinamismos separados elas estão interligadas ok sobre a sua pergunta Rafael da experiência asiática veja uma das uma das das intenções da estratégia desenvolvimentista a segunda fase era justamente chegar a atingir outros mercados ou seja expandir a exportação só que essa segunda fase ela aconteceu muito mal e boa parte da literatura em boa medida vai colocar vai discutir isso dizendo olha o desenvolvimentismo gerou empresas ineficientes ou empresas que não estavam prontas para competir internacionalmente então a nossa própria abertura na década de 90 acabou revelando um pouco dessa ineficiência e aqui a gente entra em outras discussões que eu acho que é uma questão mesmo de incentivos de mais ou de menos para essa competitividade que é o que a gente não vai observar necessariamente na nossa experiência desenvolvimentista mas se a gente vai para a teoria o que o papel queria o papel queria que essa competitividade fosse incrementada por meio dos incentivos estatais adequados o que não necessariamente vai vai se configurar e aqui tem um outro complicador também esse outro complicador que é uma questão muito cara também para o seu assustado é que essa industrialização que a gente vai observar na América Latina e no Brasil ela em boa medida vai ser protagonizada por empresas transnacionais então tem outras tem outras questões que complicam ainda mais também essa análise então eu diria que essa intencionava-se também atingir o mercado externo mas pela forma como se conformou historicamente a estratégia desenvolvimentista acabou-se que não chegou nesse segundo passo e aí quando se abre é um pouco mais essa economia expõe mais essa economia a competição internacional a gente viu o resultado a gente está vendo o resultado ainda acontecer a pergunta do Vinícius sobre o Previst o Vinícius citou o livro está aqui eu queria ter usado esse livro para a apresentação de hoje só que gente não deu tempo fica para a escola que eles eram no ano que vem se ele ia me convidar de ano novo se ela não desistir aqui falando sobre a a questão do Keynes e dessa não essa não preocupação que Keynes tinha com respeito aos países a questão do desenvolvimento mesmo e a questão dos países subdesenvolvidos e aqui eu tentando defender um pouco o Keynes porque o Keynes já estava suficientemente preocupado com os problemas do seu país de origem então a construção teórica do Keynes e a mesma coisa também vai valer para o Schumpeter está ali olhando da perspectiva dos países centrais então é o foco de preocupação deles então não é à toa que o Prept vai dizer olha os outros economistas dos países centrais já estão suficientemente ocupados com seus problemas próprios ora a gente tem que começar a se preocupar com os nossos problemas e desenvolver teorias e perspectivas adequadas ao nosso contexto e não aceitar a importação de teorias ou de receitas prontas ou superar a fracassomania a que o Irishman vai se referir então nesse sentido eu coloco o Keynes é uma inspiração comum para o desenvolvimentismo mas ele teve que ser ressignificado para esse contexto e aí também que talvez o Kaleck seja a nossa referência mais interessante para fazer essa discussão porque o Kaleck vai fazer perfeitamente essa ponte e aí eu deixo para indicação para vocês para quem não conhece esse texto do Kaleck é um texto do Kaleck do ano de 1968 chamado a diferença entre os problemas cruciais das economias capitalistas desenvolvidas e subdesenvolvidas que ele justamente vai dizer porque que no contexto de países subdesenvolvidos embora o problema da demanda efetiva lá se configure porque é um problema de qualquer economia monetária de produção nas economias subdesenvolvidas só tem problemas que antecedem que são justamente os problemas relacionados à insuficiência da capacidade de oferta mas eu deixo aqui só esse convite para vocês buscarem essa referência para quem tiver interesse e aqui entrando na sua pergunta Vinícius eu nunca tinha parado para pensar sobre isso Vinícius então a minha resposta é que é uma resposta em aberto que a diferença da concepção de poupança e investimento em Keynes ou da perspectiva sepalino estruturalista ali infrutado em prévio eu diria eu começarei a minha resposta e aqui de novo nunca tinha parado para pensar sobre isso a principal diferença aqui é que por exemplo Keynes ele está ele está falando num contexto em que não necessariamente você tem um problema de oferta de capital o problema que Keynes está discutindo é porque que mesmo você tem o capital disponível e você não investe produtivamente a questão dos países subdesenvolvidos é que você não tem capital então você não tem nem a opção de não querer investir você simplesmente não tem capital para investir então isso traz problemas antecedentes que tornam a discussão do investimento do crescimento do desenvolvimento muito mais complexa no contexto desses países e esses autores como Prebch Furtado e outros teóricos do desenvolvimentismo e do desenvolvimentismo estarão atentos a isso a preocupação central deles professor Fábio Freitas até abriu a janelinha fiquei até assustado o que será que falei em acumulação de capital o professor Fábio Freitas apareceu então essa questão da acumulação de capital será uma uma questão muito muito cara e importante dessa perspectiva porque ela não está dada essa diferença isso não está dado a resolução dos problemas estruturais a insuficiência de oferta não é um dado ela é um problema e é o problema talvez um dos problemas centrais a serem enfrentados aqui eu anotei uma outra acho que foi uma outra questão do Vinícius falando da relação do neoestruturalismo Cepalini-Keynes aqui o neoestruturalismo Vinícius a que você está se referindo é essa perspectiva do novo estruturalismo é isso? da Cepal mais recente não? é? você fez um joia então é então aqui eu volto para para a mesma ideia que falei antes eu acho que a influência keynesiana está na própria construção desses modelos teóricos que vão calcar na estrutura produtiva a principal fonte de elementos ou fonte de dinâmica é possível para o crescimento para o desenvolvimento dessas economias então a maneira como a estrutura produtiva se organiza importa e importa muito porque ela também vai implicar a maneira como vai se estruturar o emprego como vai se gerar renda nessa economia então eu diria que por esse lado essa a influência do Keynes permanece eu como pensando assim até minha própria minha própria experiência como pesquisadora eu me considero mais estruturalista do que keynesiana mas eu não consigo pensar no estruturalismo sem pensar no Keynes também então eu acho que essas duas coisas mesmo para as versões mais recentes elas estão colocadas o que eu acho que tem de diferente do novo estruturalismo com respeito a esse estruturalismo que eu enfatizei na aula de hoje o novo estruturalismo tem percorrido por caminhos trazendo mais para o foco da discussão a questão das desigualdades então se a gente olha os últimos trabalhos da CEPAL a ênfase nas desigualdades raciais nas desigualdades de gênero nas desigualdades interseccionais tem ganhado cada vez mais corpo e importância então aqui talvez a influência calequiana nesse sentido ela está se mostrando ainda mais importante na medida em que está se colocando essa questão das desigualdades em foco mas olha essa também era uma questão colocada pelos teóricos no contexto do pós-segunda guerra embora ali eles estivessem mais preocupados com a discussão da desigualdade no âmbito das classes e não no âmbito desses recortes que são importantes e que ainda bem a gente tem construído a discussão e literatura para fundamentar isso a pergunta da Thais vamos lá eu já estou falando rápido demais é que eu estou tentando cobrir todas as perguntas então vou seguir a pergunta da Thais sobre a questão da precarização no trabalho a diminuição da renda e a própria questão acho que a Thais talvez tenha querido falar também sobre isso sobre a própria transformação que vem sendo provocada pela indústria 4.0 pela nova organização do capitalismo e a questão de que não necessariamente a gente vai ter emprego para todo mundo e aí como é que será que como é que será que o Furtado enfrentaria essa questão acho que o Furtado enfatizaria a necessidade da extensão do Estado garantindo condições de dignidade mínima para as pessoas que não vão conseguir se alocar mais no mercado de trabalho então essa a função do papel do Estado para o Furtado essa questão do planejamento da atuação ela não é só do ponto de vista da matriz produtiva mas para garantir condições de dignidade de cidadania tem uma tem alguns alguns pesquisadores aí o professor Gilberto Bercovide talvez seja uma das principais referências para isso que utilizam o Furtado na discussão de direito econômico ele sempre enfatiza que a nossa constituição de 88 tem ali ativos que são Furtadianos porque justamente coloca em foco a necessidade ou a necessidade do planejamento estatal e da garantia dessas condições básicas mínimas de cidadania e também a busca pela justiça social então eu iria apostaria que o Furtado responderia dessa forma e a sua segunda pergunta é ótima Thais por que que os economistas ainda continuam achando que o Estado é malvadão e que a gente tem que fazer de tudo para diminuir a influência dele sobre a dinâmica econômica eu também gostaria de saber por que que a gente ainda nesse contexto 2020 depois de um ano inteiro de pandemia ainda tem gente achando que não precisa de Estado né vamos privatizar tudo vamos diminuir o papel desse Estado vamos pensar num desenvolvimento que vai aparecer como uma propriedade emergente da mão invisível sei lá né eu também gostaria de saber Thais eu não realmente eu também não sei eu não consigo pensar dessa forma né talvez pela minha formação enfim né mas tem muita gente que continua defendendo isso sim e continua acreditando que o Estado só atrapalha que o mercado privado é dotado de uma eficiência infinita né e que portanto a gente não precisa de não precisa planejar desenvolvimento não precisa planejar crescimento não precisa planejar nada que tudo vai se resolver é só todo mundo correr atrás do seu que tá tudo certo né então essa essa resposta eu infelizmente não tenho Thais se eu soubesse essa resposta a gente encontrava a solução pra muito do nosso debate né mas é uma questão realmente interessante é quem mais o João Gabriel o João Gabriel acho que é isso o João vai falar sobre se o Furtado tinha algum tipo de utopia com relação a uma maior integração e cooperação internacional eu diria que não só o Furtado viu viu João eu acho que toda toda essa tradição desenvolvimentista inicial né todos eles estavam de certa forma contando com uma grande cooperação internacional com os países centrais ajudando nesse processo fazendo acordos comerciais interessantes para esses países que estavam atrasados e ali no contexto da década de 60 já no final da década de 50 de 60 eles vão perceber que não era bem assim então se a gente olha por exemplo o analisa a obra do Furtado ali meados da década de 60 o tom muda e muda muito né o tom do pessimismo dizendo olha veja talvez aquele caminho não vai nos levar ao que a gente imaginava e desejava aquilo vai ficando cada vez mais presente tem um inclusive acho que é um discurso do Prebs de 64 na Unc se eu não estou enganada é que ele vai falar justamente sobre isso olha se vocês estão nos ajudarem não vai dar não né a gente está precisando de cooperação internacional então essa 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 expectativa existia sim de bom e essa expectativa será frustrada e não à toa ali na década de 60 também será um momento super profícuo interessante para a emergência de teorias super críticas na América Latina que são as teorias da dependência especialmente a sua versão marxista né que vai enxergar os limites para que essa estratégia nacional desenvolvimentista de fato entregasse aquele resultado desejado né pela perspectiva originária sepalino estruturalista aí eu chego no Diego Diego sua pergunta é difícil hein Diego se dá para a gente pensar vamos ver se eu entendi a pergunta professor Fábio Freitas me ajuda aí qualquer coisa né já que você está com a janelinha aberta é eu gostaria de saber como a professora entende a relação entre desenvolvimentismo e desenvolvimento do debate sobre projeto nacional ou seja discutir desenvolvimento não precisa ser complementar a um projeto de nação aí aqui eu vou ser muito furtagiana na minha resposta eu vou eu vou me apoiar nos seus furtados não dá para a gente pensar num projeto nacional de desenvolvimento que o objetivo é de fato né essa essa utopia furtagiana que é construir um país justo e desenvolvido né e portanto impactando positivamente a maioria da população e não a parcela diminuta sem que tenha um projeto social subjacente sem que tenha para isso um projeto de nação que sustente essa esse projeto de desenvolvimento e por que estou enfatizando isso porque na ausência desse projeto de nação desse projeto nacional a gente corre o risco de reproduzir as velhas lógicas né a gente pode até conseguir pensar em estratégias de crescimento bem sucedidas mas não suficientes para romper com os nossos problemas de extrema desigualdade e os problemas historicamente que a gente observa né então essa essa necessidade de ter um projeto de nação subjacente a um projeto de desenvolvimento e aqui por isso que estou sendo furtagiana na minha resposta eu acho que não tem como dissociar e esse projeto de nação ademais né ele tem que ser democraticamente construído e para isso a gente tem a tarefa né de trazer para o debate público e trazer para essa discussão o maior número de pessoas possível né especialmente as pessoas que vão ser impactadas positivamente por esse processo de desenvolvimento né então acho que eu não conseguiria dissociar mas eu acho que tem teria pessoas que responderiam que dá para dissociar eu pela minha pela minha pelo meu viés portadiano e até iluminada por essa aula eu diria que eu não conseguiria dissociar as duas coisas tá vamos lá desculpa só para ser breve na que é a última resposta agora é a última a da Ana Ana Guido obrigada então Ana você fala sobre a questão das missões sociais da Mariana Mazzucato se a gente pode encontrar fundamento dessa ideia na perspectiva você falando estruturalista essa aqui a minha última resposta vai ser eu não sei eu teria que investigar com mais com mais precisão porque o interessante da Mariana Mariana Mazzucato ela é uma autora que ela tem essa capacidade de síntese né de várias de várias influências teóricas diferentes e apresentar uma uma perspectiva original então se tem alguma alguma iluminação da Mariana com respeito a perspectiva sepalinga estruturalista essa é uma resposta que sinceramente eu não sei eu não sei eu não sei dizer teria que te investigar melhor para responder é isso Lili acho que dê conta dê conta muito bom muito bom muito obrigada Fernanda acho que parabéns pela apresentação e também por ter conseguido né cobrir todas as respostas as questões foram muito interessantes infelizmente a gente não pode continuar hoje conversando mas em outras oportunidades com certeza né então bom agradecer a presença de todo mundo e da Fernanda novamente acho que todo mundo adorou a aula e isso se transpareceu nas discussões e também nos comentários né Fernanda você quer fechar a sessão fazer algum outro comentário não eu só eu só queria agradecer foi muito legal assim é uma aula muito rápida né muita coisa para falar mas foi ótimo adorei as perguntas fica aí meu e-mail para quem quiser continuar discutindo e falando sobre esse assunto desejo a todos uma ótima semana de aulas ainda tem muita tem muita coisa para acontecer esse é só o primeiro dia infelizmente nessa janelinha né mas enfim é o que dá para a gente fazer eu desejo um bom bom encontro para todo mundo sejam bem-vindos a AKB né e ao encontro da AKB de 2020 muito obrigada Fernanda para a gravação